Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês, gente, a nossa rotina de Natal, tá? Hoje é véspera de Natal. Vou mostrar pra vocês a roupa que eu vou usar, né? Vou mostrar pra vocês a família reunida. E a Asmin tá aqui na sala, olha lá. Aí já vou... Agora em a mesa eu vou colocar lá pra tomar banho, né? Não agora, agora, agora não, porque tá bem cedinho, né? E eu também, depois, mais tarde, vou tomar banho. Eu ainda tenho que fazer os preparos da batatonese. O pernil tá no fogo ainda. Tá quase acabando de assar. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Deixa bastante like e se inscreva no canal se você for novo ou nova por aqui. E Feliz Natal pra vocês! Feliz Ano Novo! Eu creio que eu vou postar vídeo também antes de terminar o ano, tá? Mas Feliz Natal pra vocês! Que Deus, nosso Jesus Cristo, possa abençoar vocês e sua família, tá, gente? Muito obrigada por estar aqui o ano inteiro comigo. E que Deus abençoe que vocês também continuem mais um ano aí comigo, né, gente? Eu amo muito vocês e sou muito grata por cada um de vocês está aqui me acompanhando. Eu sou muito feliz por isso. E se eu ver que eu vou dançar, que eu vou curtir com a família, aí eu vou colocar esse body, né, que ele é lindo, ele é verde. E este short aqui, gente. É um short lindo de couro. Essas roupas tudo dá cheio, hein? Olha aqui, ó. Se eu ver que eu vou dançar com a família, aí eu coloco essa roupa, né, gente? E a Yasmin, gente, vai passar com este vestidinho aqui lindo. Olha que gracinha desse vestido, gente. Este vestidinho aqui, ele é da Shen também, né? Olha que gracinha, gente. Infelizmente, infelizmente, ele esgotou, sério, de tanto que ele vendeu esse vestido. Ele esgotou. O pano dele é perfeito. Pano super macio, não é transparente. Olha só. Então, essa vai ser, né, a nossa roupa, o nosso look de Natal. Não sei se eu vou passar alguma maquiagem, gente. Eu vou olhar a carne. Está cheirando. Cheio gostoso. Como é que está? Ui! Está bem moreninho já, gente. Que delícia. Estou gostando aqui, ó. Deixa eu arredar aqui. Para vocês verem. Olha. Hum! 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 E aí E aí Gente, outro dia por aqui A gente começou a umas 4 horas da tarde Aí terminou Era umas 1 e pouca quase Era 1 hora mais ou menos da manhã Aí ela me deu essa flor aqui Linda Depois eu já vou abrir Colocar aqui de enfeite Trouxe esse presente aqui pra Yasmin O Alisson também ganhou Esse copo aqui Muito lindo E acabou que eu nem mostrei Conversando com vocês Porque a gente tava escutando música Aquela vibe ali de festa mesmo Aí vocês já sabem Que música aqui dá direito autoral Eu assei, gente, uma carne Lá na churrasqueira Aí acabou que a gente nem comeu O pernil Inclusive sobrou até aqui Um pedacinho de carne assada Que eu fiz lá na churrasqueira E a ceiazinha também E agora aqui, gente Eu fiz um arroz E ontem eu fiz essa patatonese Olha só Tá uma delícia Ele tá bem temperado Já tirei um pedacinho Lá de baixo Que eu virei pra minha mãe Aí meu pai dormiu aqui em casa Só que aí hoje Ele foi embora de manhã Mas agora é mesmo Meu irmão tá vindo aqui Aí ele vai almoçar também com a gente E segundou por aqui, né, gente Dia oficial do Natal, né, gente Que Deus abençoe o Natal de vocês Não mostrei muita coisa pra vocês Por causa disso, né Então ficou ali curtindo bastante Escutando música Dançando, divertindo Tava muito bom, gente Nossa, tava muito legal Acabou que eu não usei o short verde Eu usei a blusa verde E um short em preto Como vocês viram aí no videozinho Como eu mostrei pra vocês Agora, gente Eu vou dar continuidade no video Vou mostrar pra vocês aí Umas coisas, né Rotina do lar Dona de casa Porque não para, né Dona de casa não para Tem muita coisa pra fazer E olha, gente O que que me espera Quem vê essa pia agora Nem pensa que eu gastei umas duas horas, gente Pra lavar as vasilhas que estavam aqui Cansei, viu, gente Misericórdia Muita vasilha Mas também eu fiquei um dia sem lavar Por isso que juntou muita Mas eu coloquei as outras para escorrer, né Tá limpinha a pia Gente, fui na padaria Comprei uns negocinho aqui Pra gente tomar café Aí aqui foi pão Pão doce E Esses biscoitinhos de queijo, né Aí tá aqui, ó Dá oi Dá oi Yasmin, gente Acabou de acordar agora Vamos tomar um cafezinho Da tarde Dizem, gente Tchau, tchau. Gente, acendi o fogão a lenha, que eu vou cozinhar feijão, né? E vai ser a primeira vez que eu vou usar essa panela de pressão. Aqui eu passei bastante detergente por baixo, né? Pra poder não... Tentar não estragar o fundo dela, né? Aí eu vou colocar pouco fogo, não vou colocar muito. Aí eu vou catar um feijãozinho agora pra cozinhar. E hoje eu vou fazer uma comida aqui no fogão a lenha. Uma comida bem gostosinha pra gente jantar, né? Vou começar agora mais cedo. Há quatro e pouquinho agora da tarde. Porque aí eu termino a gente até mais cedo. E todos os dias eu tenho que fazer a comida mais cedo. Porque eu vou pra academia, gente. Eu vou pra academia lá pra seis, seis e meia. Então eu tenho que fazer mais cedo, sabe? Aí hoje eu vou fazer aqui no fogão a lenha com vocês. Feijão cozido. Aí agora eu vou... Passar ele aqui pra trás. Assim, ó. Porque aí eu vou fazer um arroz aqui. Eu vou fazer um arroz aqui no fogão. E aí eu vou fazer um arroz aqui no fogão. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Acabei de colocar roupa pra lavar, gente. Aí tem essas aqui, ó, que tá no tanque pra poder separar, né, pra lavar. Tem umas lá dentro também ali do banheiro. E eu vou aproveitar, né, pra poder passar aí o ano novo sem roupa suja, né, gente. Então, vamos deixar aqui pra bater. Don't you need me too? Cause I need you. Yeah, so call me anytime, but you need a favor. Call me anytime, I can come and save you. Oh, oh. Call me anytime, but you need a friend. And call me anytime, but you're out of time. And call me a man and I got you. And, you know, I got you. You got me, got me You got me, got me You got me, got me Tchau, tchau. 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 Gente, outro dia por aqui e olha só o sol de rachá mamona. E olha que tá cedo, imagina mais tarde. E esse vídeo tá sendo uma loucura, gente, porque eu não tô tendo tempo. Esse restinho de fim de ano tá sendo muita correria. Mas eu vou liberar esse vídeo pra vocês ainda, tá? Ele vai ser aí, ó, uns 72 horas comigo. Porque foi vários dias, né? Começou aí no Natal, pós-Natal também, né? E a rotina também que nunca para. Todos os dias temos rotina aí, né? Dona de casa nunca para, né, gente? Vou apanhar essas roupas que já tá mais do que seca. Vou encender mais também pra finalizar, né? Que já é a última que eu bati, graças a Deus. E tem o quintal aqui pra varrer, gente. Mas tô querendo varrer agora não, que o sol tá arrebitando. Misericórdia. And if you try, you wouldn't understand it Maybe something's missing inside of you Just a bit of sugar to that heartbeat bitter Maybe you taste different Hold up, hold up, baby I can't sit beside you While you're going on about your simple life Nothing left you thinking That maybe you're not different Go on, block your ego Your ego Your undenying, undying ego Oh, look, here he goes Stepping on toes With his humble, lacking, everlasting ego I guess it never hit you Our conversation takes to Paying it some interest from time to time Inside all that greatness Gente, vocês lembram que eu falei? Que montoeira de roupa, meu Deus do céu Vocês lembram que eu falei que eu tava lavar roupa de cama? Então, lavei praticamente quase o guarda-roupa inteiro de roupa de cama Porque... Mas não tinha ido guardar roupa não Tá? É porque já tava sujo mesmo Usado, esperando pra mim lavar Tá? E por isso Mas lavei tudo Tá tudo limpinho Fim de ano receber visita Pra dormir aqui A sopa de cama tá limpinha e cheirosa Agora eu vou dobrar Pra poder guardar tudo nos seus devidos lugares, tá? Tchau! 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 Por que você não fica de cabelo solto? Gente! Gente! Olha isso aqui! O porquê que eu não fico de cabelo solto? Fiquei um minutinho ali, uns minutos, né? Na verdade, que eu dobrei as roupas de cabelo solto Só pra poder tentar não marcar, né? Mas, menina, tem jeito não, viu? Eu acho que o sol tá uns três sols pra cada cômodo E uns dez sols pro quintal Oh, Jesus amado! Dobrei todas as roupas, graças a Deus! Aí eu vou estender a última remessa E finalizar o ano sem roupas pra dobrar e sem roupas pra lavar Graças a Deus! E aí, como que vocês vão passar aí, gente, o final de ano? Com roupas ok, lavadas, dobradas E aí, gente? Pelo menos aqui, ó, graças a Deus, né? Roupas, tudo ok! Não tem roupa de cama suja As roupas também tá toda limpa, graças a Deus Os guarda-roupa, gente, é só dar um tapinha, sabe? Não tá aquela coisa assim de, uh, inacreditável, né? Graças a Deus tá até ok E a última que eu vou dobrar É só umas pecinhas que tá lá na máquina De resto, tudo ok, graças a Deus, gente, ó Tudo dobrado Aí agora é só guardar, né? Aí eu vou iniciar um outro vídeo pra vocês Dando uma... Uma faxina aqui na casa, né, gente? Que tá precisando Aí, de resto, vou só manter até o fim do ano Graças a Deus pra gente fazer o quê? Iniciar a primeira faxina do ano Porque sempre tem, né? Última faxina do ano e primeira faxina do ano Meus amores, vim finalizar o vídeo por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? A lava-chave de hoje vai ser Natal Se você acompanhou o vídeo até aqui Coloca nos comentários Natal E bora lá, gente, que eu vou iniciar mais um vídeo aqui pra vocês, tá bom? E o próximo vídeo vai ser faxina Que eu já vou logo iniciar E vou logo começar, gente, pra fazer uma coisa que eu tô precisando, ó Sem pulse E vou aproveitar esse sol que tá Porque senão a chuva vem do nada Aí eu vou ficar sem fazer isso de novo, né? Então é isso, meus amores Fiquem todas com Deus Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau